Saudações de paz, aqui é o Augusto Guenher. Vamos começar este áudio fazendo três respirações profundas. Um breve minuto de silêncio, apenas observe o ar passando pelas suas narinas sem se esforçar. Obrigado. E devagar pode despertar. Muito bem, vamos começar a falar sobre a autossabotagem, que é o tema de um post do blog no Saúde Vibracional. Você pode ler o post na íntegra, o link está nas descrições, logo abaixo deste vídeo. Autossabotagem é o fenômeno que ocorre quando o indivíduo age contra a si mesmo, quando ele trai a si mesmo. E o exemplo que eu dei no post é o seguinte, uma pessoa que tem a intenção de cuidar do seu corpo físico, de melhorar a sua saúde física. Ela já chegou nessa conclusão, ela já sabe o que precisa ser feito, mas mesmo assim não tem a força necessária para mudar os seus hábitos, para mudar a sua maneira de agir. Então, uma parte dessa pessoa, que é a mente racional, ela está agindo na direção da saúde, ela quer agir nessa direção. Mas outra parte desta pessoa, que eu chamo de mente subconsciente ou tendências subconscientes, age numa tendência oposta, mantendo os mesmos hábitos e padrões de sempre. Então, cria esse conflito, essa tendência negativa que vem a partir do subconsciente, ela é chamada de autossabotagem. É uma força muito poderosa. A maioria de nós fica preso na autossabotagem em vários aspectos da vida e o autodesenvolvimento acaba sendo estagnado. Mas como fazemos para transcender estes padrões limitantes que estão arraigados no nosso subconsciente? Existem várias maneiras para o subconsciente trabalhar a favor do consciente, dessas duas inteligências trabalharem na mesma direção. E nós vamos ver duas formas que eu acho muito eficazes agora. Uma das formas é a fé. Porque a fé, ela movimenta forças universais, ela está conectada ao subconsciente. Por isso que ter fé, acreditar que algo vai acontecer, é o pré-requisito fundamental para que algo aconteça. Talvez não aconteça, porque existem vários fatores que influenciam também. Mas se você não acredita que algo é possível, se você não acredita que é possível chegar no objetivo que você está traçando, é melhor nem começar, porque a fundação do seu projeto já está com problemas. O primeiro ponto é acreditar, é colocar a força da fé conectada ao subconsciente, focada nesse objetivo. Por que a fé é tão importante? Porque a natureza, ela age por formas misteriosas. Imagina tudo o que está acontecendo agora, nesse momento. Os planetas girando, a natureza se desenvolvendo, e milhões e milhões e milhões de processos acontecendo tudo ao mesmo tempo. Imagine só, por mais inteligente que seja uma pessoa, ela nunca vai ser capaz de coordenar o que realmente está acontecendo na energia do momento presente. Isso é impossível. Buda disse, não tente entender a lei do karma, porque você pode ficar louco. Não tente entender tudo. Isso é um ensinamento para nós. Nós não precisamos entender tudo o que acontece na vida, porque pela mente racional não é possível compreender a grandiosidade dos processos da vida. Eu não estou falando que não é importante estudar, buscar autoconhecimento, ou buscar conhecimentos científicos, explorar o universo, tentar entender. Isso é muito válido. Mas sempre tenha consciência de que, por mais inteligente que você seja, por mais que você descubra os segredos dos segredos dos segredos, você ainda vai ter uma compreensão intelectual muito limitada em relação ao processo como um todo. É muito importante entender isso porque é justamente a mente intelectual que causa a autossabotagem. É esse controle que a mente intelectual quer exercer sobre a realidade, sobre como as coisas vão acontecer. Ela quer ter garantias de que vai dar certo. Ela quer estar sempre no controle. Este exato controle é o grande causador da autossabotagem. Por isso que a fé promove o cancelamento da autossabotagem, o cancelamento deste processo repetitivo da mente de se preocupar como as coisas vão acontecer. Tornando a mensagem um pouco mais prática, se você quer alcançar um objetivo, e isso não é novidade, se você quer alcançar um objetivo, você deve ser específico quanto a esse objetivo, ou em relação a uma transformação que você quer fazer na sua vida, estabelecer essa meta. Porém, como essa meta vai ser alcançada, você pode estar alerta para os sinais que o universo vai te dar. Talvez a gente dê indicações de livros, te põe em contato com informações importantes para você realizar essa meta. Mas as coisas começam a aparecer de forma aparentemente mágica. Mas não é mágica. São simplesmente... É simplesmente você que está atraindo o objetivo que você marcou. Mas se no meio deste processo você começar a ter pensamentos negativos em relação ao seu objetivo, esses pensamentos são a expressão da autossabotagem. Eles vão minar o seu objetivo. Eles vão te incapacitar de realizar o seu objetivo. A outra forma que eu comentei no post para combater a autossabotagem é o comprometimento. O comprometimento está ligado à persistência. Ele está ligado a você saber aonde você quer chegar e manter esse foco por tempo indeterminado. Você não tem pressa de alcançar o objetivo. Você quer melhorar a sua alimentação, por exemplo? Você precisa se comprometer com essa ideia. Você pode, inclusive, fazer um planejamento. Você deve estar constantemente fazendo um pequeno esforço para melhorar 1% a cada dia nesse quesito. E se porventura não conseguir evoluir, não adianta perder a calma, não adianta perder a paciência. Basta respirar fundo e continuar a tentar, continuar a seguir neste caminho que você sabe que é o certo. Com paciência e determinação. Por isso, o comprometimento é uma forma muito poderosa de você alcançar os seus objetivos. E tem uma citação muito interessante que é A única diferença entre uma pessoa que alcançou o sucesso e uma pessoa fracassada é que a primeira não desistiu. O comprometimento é a não desistência do seu objetivo. Essas são duas formas muito eficazes de acabar com a autossabotagem. Eu sou o Augusto Guener. Se você gostou desta mensagem, por favor, compartilhe com os seus amigos. E também, eu vou adorar saber o que você está sentindo e pensando. Deixe o seu comentário e vamos continuar esta conversa. Um grande abraço e até logo. Namastê.